Boa noite gente, bem-vindos amigos, muito legal estar aqui, estou super feliz de tocar com essa banda maravilhosa e super feliz por cada um de vocês ter vindo aqui, espero que vocês gostem, ok? Hoje é domingo, vai ver que está na igreja da cidade, todo mundo vai pra lá E eu vou ficar à beira do inverno pra poder curtir meu pé de velho, sinto incidiar Mas o meu padre que nunca trocou a escola, ele se quer se perturba com o resto da cidade Ele não detece todas as leis de sua escola, ele diz que não se matula em nome de sua castidade Hoje é domingo, vai ter jogo no estádio da cidade, todo mundo vai torcer Mas eu prefiro ficar em casa devorando toda a prova de loucura e de prazer Fazer os ajuntes que a polícia vai chutar a minha porta, encontrar a guimba morta, a minha pata vai lidar O meu pensamento corre em busca do fracasso, enquanto penso e desfaço por alguém que esperar Lá vem os meus pés, a lágrima de cristal que eu derramei por uma era de extração Meu sapato é de graça, meu cabelo que é muito pesado Eu não sou do bem do fundo, só que na distração Eu não sou do bem do fundo, só que eu devo me 발ger Lá vem os meus pés A lágrima de cristal Que eu derrabei com a mera distração Meu sapato pede graxa Meu cabelo quer libertar E eu no fundo, bem no fundo Só queria a vista Hoje é domingo, se é domingo Nós vamos dançar no vale Sem qualquer coreografia Pra rebuscar a hipopéia Clássica, estuda, vagabal Não é verdade que eu queria Apreciando a beleza da fumaça Que escapa de incensos nobres e transamentais Cantarulando uma mantra abençoado Tiraremos vossa fome de comer os animais Vagabarita, sob o impacto de banana Vagabarita Bagavaguita, sumibacti vedanta Bagavaguita, sumibacti vedanta Bagavaguita Bagavaguita Bagavaguita, sumibacti vedanta Bagavaguita, sumibacti vedanta Vagabarita Vagabarita